Olá, tudo bem? O meu Oscar Mitty é um filme que estreou em 2022, um filme da Cota, um filme que é aventura, filme família. Da Cota, uma ex-cão de serviço, junta-se a mãe solteira Katie e sua filha Alice para viverem na quina da família, numa pequena cidade. Da Cota rapidamente se ajusta à sua nova casa e se torna uma heroína local, logo se tornando inseparável de Alice. Mas quando a existência da fazenda é ameaçada pelo chefe desonesto da cidade, Da Cota deve ajudar a família a se unir e salvar a terra. Da Cota é um filme de aventura, família, que estreou em 2022. Se você gostou, curte aí e se inscreva no canal para ter mais notícias de filmes e séries. Tchau, curte aí!